Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. Começou a temporada de Sneak Peaks Loop Date de fevereiro, onde vamos ter como tema principal o Homem-Formiga, baseado no filme do Quantum Mania. Vamos ver aqui o que o C.M. Fragmento escreveu para nós. Dinossauro nada burro já preparando a atualização em conjunto com o filme. Esses super-heróis que atacam rapidamente, controlando seu tamanho, livremente retornaram. Então, deu uma olhada nas habilidades de super-heróis e cruzaram o reino quântico utilizando partículas PIN. Mano do céu, vamos ver aqui a Sneak Peaks na íntegra, né? Ó o Homem-Formiga, ó a Vespa, ó a constelação ali. Ah, moleque, teria aquela constelação alguma referência a Cavaleiros do Zodíaco? Não, pera aí, vamos ver de novo aqui, pera aí. Cadê, cadê? Ah, um T e um 4. Ah, moleque, nosso amigão aí. O Scott Lang finalmente vai ganhar o seu tão aguardado avanço T4, né? Uma coisa que eu reparei nessa Sneak é o seguinte, né? Eu sei que tem uma falta aqui de referência, né? A nossa amigona Vespa não tá falando nada aqui de T3 dela aqui, né? Tomara que o dinossauro não faça mancada de lançar só um traje pra ela e não lançar avanço, né? Pelo amor de Deus, o dinossauro não faz isso não, né? Além do fato de não ter nada da Hope aqui, Van Dyne, né? Que é a Vespa. Se vocês perceberem aqui, parece que os dois estão encarando alguma coisa, né? Então, o que dá pra entender aí, eles estão encarando já o Kang. Então, é meio que uma Sneak Peek dentro de uma outra Sneak Peek, né? Eles já estão olhando aí o chefão do game, né? Eu aí espero que não venha como chefe venda, espero que venha como batalha vendária mesmo. Mas, é isso aí, gente. Legal, né? Muito top. Gostei do traje aí. Eles mudaram aí um pouco a coloração do traje, né? Pra não ficar aquela coisa cinza, né? Tá algo meio grafite aí, meio preto. Eu gostei muito, muito mesmo desse traje. E eu posso dizer aqui o mesmo também do traje da Vespinha, ó. Tá bem legal. Tá lembrando aqui o capacete do jaqueta amarela, né? As asas também estão mais sólidas, né? Bem bacana. Eu adoro esse efeito, mano. Esse efeito aqui quando o Homem-Formiga encolhe, né, mano? Muito top, né? Que você vê a sombrinha dele assim, né? Como se fosse o contorno dele assim. Eu acho muito top, mano. Tá de parabéns aí também à equipe que faz as Sneak Peeks, né? Bem, o que a gente pode dizer aí do nosso amigão o Scott Lang no game, né? Ele aí, quando lançou, ele já tinha um espaço no PVP. Então, eu tenho aí 99,9% de certeza que o nosso amigão aí, o Homem-Formiga, vai ser, sim, um personagem focado no PVP. Porque muitas pessoas nem sabem, né? Muita gente chegou no game aí depois do meta dele ou nunca parou pra olhar as habilidades aí. Mas se vocês olharem a passiva T2 dele aqui, ó. 80 e freaking 7% de chance de esquiva garantida. Isso daqui, quando ele era meta, era basicamente aqui uma invencibilidade de 20 segundos, mano. Porque nada, nada acertava ele, né? Só que ele foi começando a perder espaço no meta, quando os personagens começaram a ganhar, ignorar esquiva, né? Porque ele é muito squishy, ele não tem HP muito baixo, o HP dele, né? A defesa, né? O personagem velocidade. Então, quando os personagens começaram a ganhar, ignorar esquiva aí nas habilidades, né? Ignorar iframes também, porque ele tem um iframe bem longo aqui na habilidade... Na habilidade 4, ó. Ele fica... Ele entra na... Ele entra na formiga, ele entra na formiga. Caramba, imagina o tamanho que ele tem que encolher pra entrar na formiga, né? Não, ele monta em cima da formiga, ó. Ó, ele é um iframe... Era um iframe... Esse daqui era um iframe longo antigamente, hein, gente? Pra vocês terem uma ideia, né, mano? Nossa, imagina... Né? Imagina agora, né? O deck não é nada, né, mano? Mas o nosso amigão aqui já foi meta aí por bastante tempo, mano. Na batalha temporal, já encheu muito o saco aí. E é esse caminho aí que eu acho que o dinossauro vai tomar, né? Porque é o seguinte, quando o personagem, ele esquiva, ele não toma quebra de guarda, ele não toma aí controle de grupo, ele não toma aí iframe, né? Porque ele tá esquivando, né? Então não tá acertando nada aí. Por mais que a pessoa possa ter iframe, se tá esquivando, você continua atacando, entendeu? Então é uma grande chance aí da gente ter um counter para esses miranha, pra esses gore, pra esses rooks aí, né? Porque esquivando não precisa ter HP, não precisa ter nada. É só esquivar e atacar, né? Só que assim, além do fato aí dos personagens irem ganhando aí, ignorar esquiva, né? Ignorar iframe. Nosso amigão aqui, ele sempre pecou num lado aí que foi o dano dele também, mano. Ele sempre teve o dano aí muito, muito baixo. Mesmo com a T3 dele aí, né? O que mais causava dano aí era a T3 dele aí. E mesmo assim, era muito fraquinho aí nosso amigão. Não sei se você podia dar pra ele aí o que fosse. Ele não hitava, né? Mas com um traje agora em 2023, tem aí a chance dele ter o dano dele bem aumentado, né? Esse resíduo que aconteceu com o miranha, né, mano? Miranha quando aperta habilidade 4 ali, é GG no RE, né? Uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui rapidamente, hein? Em relação ao Kang, ó. Se a gente olhar aqui nos arquivos da Shield, vocês sabiam que a gente já tem o Kang aqui no jogo? É, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Fiquem de olho aqui nos itens, tá? Quero que vocês fiquem de olho aqui nos itens. Muitas pessoas aqui já olharam, já sabem o que eu vou falar. Vamos lá. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Ah, de quem quer esse casaco verde aqui, mano, né? É do Kang. Então, basicamente aí, o nosso amigão conquistador, cara de Smurf aí, já tá no game. Vamos ver como que o dinossauro vai, é, colocar ele, né? Pra gente jogar. Eu queria muito aí, fosse uma batalha lendária, né? Meio que pra incentivar novamente aí a gente a pegar essas batalhas lendárias. Porque faz tempo que eu não compro uma batalha lendária, mano, ó. Do Wakanda não peguei, do Thor não peguei. A última que eu peguei aqui foi do Shang-Chi porque ela dava, ó, um CTP do julgamento, né? Mas eu não quero que o dinossauro veja essa falta aí do povo de comprar batalha lendária por ser algo ruim ou chato de jogar. É porque as recompensas é ruim, mano. É ruim. Olha o que é a batalha lendária do Neymar, mano. O máximo aqui é um artefato pra Shuri, né? Esse ícone zoado pra caramba e um CTP da destruição, mano. Sério mesmo? Olha o que era antigamente as batalhas lendárias. Olha aqui, gente, ó. A batalha lendária do próprio Homem-Formiga. Cadê, meu filho? Aqui, ó. Do próprio Homem-Formiga, gente. Olha aqui, ó. Um seletor de CTP, mano. Sabe? Tipo assim, cadê? Volta isso, dinossauro. Volta com essas recompensas boas aí e o povo volta a comprar batalha lendária, né, mano? Muito legal aí o que o dinossauro fazia antigamente, né? Era bem mais fácil pra gente conseguir pegar aqui, né? Por exemplo, na primeira batalha lendária era basicamente aí de graça. A gente tem um CTP da energia aqui, né? Só tendo o traje da reba, ó, né? Vou ter aqui uma cartinha premium nessa cartinha. Que prêmio aqui? Antigamente era God, né, mano? Pra muitas pessoas free to play aqui, isso daqui é uma ótima alternativa, né, mano? Porque é uma carta premium por um traje, né? Então, o que eu espero dessa atualização? Eu espero aí um traje bem legal aqui pro nosso amigão Pim, né? Que ele volte aí pro PVP. Que o dinossauro aí, pelo amor de Deus, não esqueça da Hope Van Dyne, né? Porque, ó, a diferença do filme e dos quadrinhos sobre a Vespa aqui, o Homem-Formiga, o Scott Lang, não tem nada a ver. É tipo uma mistureba aí, né? Porque aqui, essa Vespinha aqui é a Janete, né? A esposa do Hank Pim, né? Não é a esposa aqui do Homem-Formiga, né? É outra personagem. Então, uma confusão, né? A própria filha aí do Scott aqui e do Hank Pim. É uma confusão, mano. É uma confusão, né? Mas eu espero que o dinossauro não esqueça da nossa amigona Vespinha aqui. Ela é que é uma vingadora aí. Ela que fundou os Vingadores, né, mano? Ela é vingadora, como que se diz? Primordial aí, né, mano? Esteve aí nas primeiras estabelecimentos aí, né? Formações dos Vingadores merece um traje bem legal, com certeza aqui, né? Um T3 aí, né? Eu não queria que ela ganhasse Transcendida, não. Eu queria que ela ganhasse um T3, mano. Eu sei que muitas pessoas aí querem que o Modoc ganhe alguma coisa, mas eu queria que a nossa Vespinha aqui ganhasse, né? E um outro cara que tá esquecido há milhões e milhões de anos. Muita gente até esquece como que é a aparência desse personagem, porque já pegou esse traje aqui. Não sabe nem como que ele era antigamente. É o nosso amigão aqui, o Hank Pym, mano. Olha como que era, mano. Você é louco. Esse cara aqui é o Homem-Formiga, né? Ele é o... O personagem dele, ele já foi o Homem-Formiga. Ó, o Hank Pym, ele é doido. Ele já foi o Jaqueta Amarela, já foi o Homem-Formiga, já foi o Golias, né? Ele já teve várias identidades, né? E essa daqui foi uma delas aqui do Golias, né, mano? Creio que já foi muito top no game, mano. Esse daqui foi um dos primeiros versionais que eu peguei no jogo. Vocês sabiam disso? Muito legal, mano. Era muito divertido eu jogar com ele, né? Já pensou? Talvez no update de meio de mês, né? Seria bacana, né? Porque eu também realmente queria alguma coisa pro nosso amigão Modoc. Cadê ele, Modoczinho? Cadê você, Modoczinho? Baby, baby? Aqui... O Spidok! Que cara esquisitoso, né, mano? Bem, eu queria mesmo aí que o dinossauro também lançasse alguma coisa pra ele aí, né? Com aquela cara mais mecânica, né? Porque é uma oportunidade da gente ter um personagem, energia, vilão, suporte, né? Pra ajudar o Magnetovski aí, né? Ou algum outro energia vilão. No game aí, né? No PVE, no conteúdo PVE do jogo, né, mano? É um cara... Nossa, é muito feioso, né, mano? Você é louco, né, mano? Olha o nariz dele, cresce, mano. Agora que eu tô vendo ali, ó. Ai, que asqueroso, mano. Estão vendo ali o nariz dele? Nossa, que bizarro, mano. Ai, meu Deus. Mas deixa pras próximas Snicks, né? Vamos ficar contente com o nosso amigão aqui, o Homem-Formiga, ganhando T4 em um traje. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa o back no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado por assistir mais um vídeo, por assistir até o final. Muito obrigado a todos os inscritos e a todos os membros do canal do Rafão e aos membros de categoria máxima, ao Marcos Vini e ao Anderson Berdiano. Muito, muito, muito obrigado por tudo e até mais.